Toca News, as principais notícias sobre audiolivros. Sonilceia Parisi, narradora da Toca Livros. E você acompanha agora as notícias da semana. A Toca Livros já começou com os preparativos para o Black Friday. Os aquecimentos para a data tão esperada já estão começando. Do dia 15 a 23 de novembro, teremos 35% de desconto na compra de qualquer audiolivro de nosso acervo. É isso mesmo? Mas não para por aí, tem surpresa chegando para o Black Friday. Então corra e aproveite a oportunidade de aumentar ainda mais sua biblioteca. Baixe nosso aplicativo ou acesse o site tocalivros.com. Laurentino Gomes, autor da trilogia da história do Brasil de maior sucesso no país. Conta os acontecimentos marcantes em 1808, 1822 e por fim o último audiolivro da trilogia, 1889. Agora também lançado aqui na Toca Livros, que conta como um imperador cansado, um marechal vaidoso e um professor injustiçado contribuíram para o fim da monarquia e a proclamação da república no Brasil. Para saber mais, os links estão na descrição. Se você já ouviu 1808 e 1822, complete a leitura com o lançamento 1889, narrado por Daniel Vidal. E o segundo lançamento da semana é Sem Medo de Ser Feliz. Um best-seller que desperta alegria de viver e novas energias para vencer e superar obstáculos. Descubra neste audiolivro como é possível abrir as portas de uma vida feliz. No episódio 41 do Bom de Orelha, Gabriel Taco toma o lugar do Clayton para apresentar alguns títulos de um dos filósofos mais influentes do mundo para a realização pessoal, obtenção de riqueza e de sucesso. Para saber mais, os links estão na descrição. E nesta semana, Rico Vilaça entrevista a Robson Ramos, repórter aéreo da Band FM. Ele conta como foi a experiência em narrar o audiolivro ao mestre com carinho de Felipe Moraes. Um registro histórico e jornalístico da época mais vencedora do São Paulo Futebol Clube, sob o comando do maior de todos os técnicos brasileiros, na visão de um São Paulino apaixonado pelo tricolor paulista. E para finalizar, já está disponível aqui em nosso canal uma degustação desses dois audiolivros. Mulheres Solteiras Procuram, de Pityuebo e Como Ser Feliz o Tempo Todo, de Yogananda. E para finalizar, já está disponível aqui em nosso canal.